Música Minha profissão? Quer saber? Agora que tocou no assunto, eu sempre quis ser um padeiro. Sim, um padeiro. Ser chutado pra dentro de um poço é a menor das suas preocupações. Seu destino está selado. Música Eu conheço o meu caminho. Música Imediatamente. A honra me obriga. Não me provoca. Minha lança é infiel. Música 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 Tchau, tchau.